O secretário de saúde do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, está na mira do Ministério Público. Ele teria facilitado a vigência de contratos com empresas suspeitas de causar mais de 6 milhões de reais de prejuízo à Prefeitura. A denúncia se refere a contratos de capacitação técnica de médicos. Os convênios foram assinados em 2014 e em 2015, durante a gestão de Eduardo Paes, entre a Secretaria Municipal de Saúde e a Fundação BioRio. Para os promotores, foi montado um esquema que desviava dinheiro com uma cobrança velada de taxa de administração e despesas administrativas que não tinham relação com os convênios. Esse mecanismo seria uma forma de apropriação ilícita de parte dos contratos. O Ministério Público entende que o ex-secretário de saúde de Eduardo Paes estava ciente de tudo. A denúncia reforça que Daniel Sorans não assinou termos aditivos desses contratos, mas deixou de adotar medidas necessárias para cessar o vínculo com a Fundação. Daniel Sorans será notificado a prestar esclarecimentos nessa ação que apura improbidade administrativa e danos aos cofres públicos. Ele deve ser ouvido por um juiz e, só depois disso, a Justiça vai decidir se ele vai virar réu no processo. A denúncia aponta que os prejuízos ultrapassaram os seis milhões de reais. Os promotores ainda questionam a participação de funcionários do Instituto Iabas, que teriam representado a Fundação BioRio nas negociações com a Prefeitura. O ex-presidente do Iabas, Luiz Eduardo Cruz, foi preso há dois anos, acusado de desviar dinheiro em contratos firmados com a Prefeitura do Rio durante a gestão de Eduardo Paes. Este ano, o Instituto está de novo no centro dos escândalos dos contratos fraudulentos assinados com o governo do Estado do Rio para a construção de hospitais de campanha durante a pandemia. Daniel Soranz, o ex-secretário de Eduardo Paes, divulgou nota em que diz que lamenta a utilização política do judiciário e estranha que a solicitação tenha surgido quatro anos após os fatos, justamente próximo do período eleitoral. E reitera que todos os valores divergentes foram apontados pela Prefeitura à época e estão em discussão judicial. Procurado, o ex-prefeito Eduardo Paes não respondeu ao nosso contato até o momento.